2020. Prepare-se para se despedir de um ano que marcou nossa história. Um ano que deixará marcas das tragédias que causou, mas também das oportunidades que criou. Para muitos, um ano difícil de ser esquecido. Para outros, um ano para mostrar seu valor. Enquanto a ordem era ficar em casa, o homem do campo arregaçou as mangas e foi à luta. Foi preciso alimentar quem teve que parar. Garantir que a economia do país não fosse ainda mais afetada. Foi o ano do agronegócio mostrar ao mundo sua importância. Plantamos e colhemos recordes, exportamos, geramos empregos e renda para milhares de famílias. E com suor e raça, contribuímos para o crescimento do país. É hora de renovar as esperanças no novo ano que se aproxima. Estabelecer novas metas. Acreditar que é possível recomeçar mais forte. É hora de reunir a família. Comemorar e agradecer as conquistas deste ano que se encerra. E renovar as esperanças em um futuro melhor. E tenha certeza, o agronegócio não medirá esforços para que 2021 também fique marcado pela alegria, satisfação e orgulho. Feliz Natal e próspero ano novo! SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente.